Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados do Azure Databricks e publicar no Power BI Serviço, garantindo que esses dados sejam atualizados corretamente. Espero que goste, não esquece de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Inicialmente iremos utilizar o Power BI Desktop. Na guia Página Inicial, clicamos no botão Obter Dados. Temos aqui diversos conectores que são utilizados pela maioria dos usuários. Iremos clicar no botão Mais. Podemos utilizar a caixa de pesquisa para encontrar nosso recurso. Ou, em nosso caso, clicamos na opção Azure, visto que a versão do Databricks que iremos nos conectar faz parte da plataforma de dados desse portal. Uma lista de recursos ou conectores disponíveis é apresentada no lado direito da janela. E logo no finalzinho da lista, clicamos na opção Azure Databricks. Logo após, clicamos no botão Conectar. Na próxima janela, precisamos informar os dados de conexão, como o nome do servidor e o caminho HTTP em que as tabelas estão criadas. Para obter esta informação, iremos para a área de trabalho do Azure Databricks. É importante entender aqui que precisamos, pelo menos, um servidor cluster disponível e ligado para extrair os dados dessa arquitetura. Portanto, clicaremos no botão Computação. Nesta lista, temos todos os servidores disponíveis em meu ambiente. E clicamos no nome do servidor ou cluster desejado. Percebemos também que temos um servidor com apenas um nó de clusterização. Isso porque eu não preciso manter um recurso maior para fazer os meus exemplos. Na categoria Performance, temos a versão atual do Apache Spark instalado neste servidor. E o tipo de nó apresenta tanto a quantidade de memória quanto a quantidade de núcleos do processador. Agora que já vimos a nossa arquitetura, as informações que queremos, está nas opções avançadas. E entre outras opções existentes, clicamos na aba JDBC, ODBC. Logo na primeira opção, temos o nome do servidor e o ponto de extremidade para acessar este recurso. Um pouco mais abaixo, temos o caminho HTTP, que é solicitado lá no Power BI Desktop. Apesar de já ser suficiente para acessar este recurso utilizando estes dados, em conjunto com o usuário do Active Directory, nós iremos criar uma chave de acesso para recuperar os nossos dados. Para isso, clicamos na lista de opções do meu usuário e em configurações do usuário. Na primeira aba, temos os tokens de acesso. Clicamos no botão gerar novo token e definimos assim um nome para ele. Na verdade, não é muito importante esta informação, visto que é só para diferenciar o uso deste token em uma aplicação específica. Logo abaixo, podemos definir a quantidade de dias que este token irá expirar. Atualmente, não é possível recuperar algum token já criado, sendo necessário gerar novo token a cada momento. Clicamos em gerar e copiamos este token criado com sucesso. Lembrando que este será o único momento em que você irá ver a chave de acesso. É importante que seja copiado para um local seguro, pois não será possível recuperá-lo. Para confirmar, clicamos em finalizar. Retornando para o Power BI Desktop, colamos o nome do servidor no local solicitado e o caminho HTTP que copiamos do ambiente do Azure Databricks. E não iremos informar nenhuma opção avançada, pois todas elas são opcionais. Porém, o legal aqui é que podemos utilizar a consulta nativa em código SQL para recuperar os nossos dados. Contudo, é necessário conhecer os nomes das tabelas e as colunas previamente se quisermos utilizar este tipo de recurso. Escolhemos assim o modo de conectividade para importação, trazendo apenas uma vez os dados para o nosso modelo de dados. E este modo aumenta sensivelmente o tamanho do arquivo do Power BI. Interessante é que podemos habilitar o modo DirectQuery, mas muito cuidado aqui, pois apesar de reduzir o tamanho do nosso arquivo, neste modo, para cada visual atualizado no seu relatório, uma consulta será executada na origem. Ou seja, o Azure Databricks literalmente precisará estar ligado a todo momento para disponibilizar os dados. Manteremos o modo de importação selecionado e confirmamos esta janela clicando no botão OK. Na próxima etapa, iremos escolher quem irá acessar o recurso. Podemos escolher um usuário e senha do ambiente previamente cadastrado. A chave de acesso pessoal que geramos anteriormente no ambiente do Databricks ou usuário existente no ambiente do Azure Active Directory. Portanto, utilizaremos a nossa chave de acesso voltando para esta opção. Na próxima janela, temos as tabelas disponíveis neste recurso. E dentro das pastas de objetos, podemos selecionar a tabela que desejamos recuperar os dados. Uma pré-visualização dos mesmos é mostrado no lado direito. Para garantir que os dados estão com o tipo definido corretamente, iremos clicar em Transformar Dados. O interessante aqui é que na janela do Power Query, temos no lado direito as etapas aplicadas para o acesso ao recurso e a seleção da tabela. Por exemplo, ao clicar na primeira etapa, é apresentada a função que relaciona o catálogo do Databricks e o ponto de extremidade que definimos. E voltando para a última etapa, a fórmula apresenta o nome da tabela que escolhemos do esquema padrão existente. E agora, identificamos que a coluna de data está em formato de texto. É necessário alterar para o tipo de dados data, se você quiser utilizar esta coluna conforme o seu perfil. Para isso, clicamos nas três letrinhas no título da coluna e selecionamos a opção data. Já as outras colunas estão no formato esperado. É importante entender que escolher o tipo de dados decimal, mesmo que seja para os números inteiros, auxilia no resultado de cálculos e medidas. Apesar disso, manterei o tipo de dados definido automaticamente pelo Power Query. E sem a necessidade de modificar mais nada, iremos clicar no botão fechar e aplicar. Aguardamos todos os dados serem importados para o nosso modelo de dados e já podemos utilizá-los para adicionar um visual de cartão, contendo a soma do valor total de todas as visualizações dos meus posts no LinkedIn. Agora iremos publicar no Power BI serviço nosso simples relatório. Para isso, salvamos o arquivo e é importante lembrar que o nome deste arquivo será utilizado para nomear tanto o relatório quanto o conjunto de dados que será publicado na nuvem. E selecionamos a área de trabalho desejada, confirmando esta janela no botão selecionar logo abaixo. Finalizado este processo com sucesso, acessamos a página do Power BI serviço e utilizamos o botão da área de trabalho fixada. Vemos aqui, além dos itens publicados anteriormente no meu ambiente, também temos os novos itens que acabamos de publicar. Clicamos nos três pontinhos do objeto do conjunto de dados e clicamos na opção configurações. Ao publicar novos objetos no Power BI serviço, como o Power BI não envia as informações de usuário e senha ou, no nosso caso, a chave de acesso, é necessário definir novamente as credenciais nas configurações deste conjunto de dados. E com o conjunto de dados selecionado, clicamos no link Editar Credenciais. Definimos o modo de autenticação como chave e informamos o toque de acesso que geramos. Também escolhemos aqui o nível de privacidade dos dados. Para concluir, clicamos no botão Efetuar Login. Voltamos para o conjunto de dados e na barra de opções acima, clicamos em Atualizar Agora. Concluído com sucesso a atualização, isso confirma que o Power BI serviço conseguiu acessar o recurso EJ Databricks e recuperar os dados das tabelas que selecionamos no Power BI desktop. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito. Espero também que tire suas dúvidas utilizando os comentários. Até o próximo vídeo.